Eia, eia Um dia se Deus quiser Voltarei pro meu benzinho Vou procurar Minha mãe lá na cidade Pois deixo aqui o meu amor E a minha felicidade Eu vou me embora Vou deixar o meu sertão Eia, eia Meu burrinho Triste está meu coração Eia, eia Meu policarpo Vai tratando De mão sim Um dia se Deus quiser Voltarei pro meu benzinho Eia, eia Meu policarpo Vai tratando de mão sim Um dia se Deus quiser Voltarei pro meu benzinho Vou procurar Vou procurar Minha mãe lá na cidade Pois deixo aqui o meu amor E a minha felicidade Eu vou me embora Vou deixar o meu sertão Eia, eia Meu burrinho Triste está meu coração Triste está meu coração Eia, eia Eu morri Triste está meu coração Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia, eia Eia Eia, eia 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 Eia